Música Estamos aqui na estrada da Bela Vista, próximo ao residencial Terra do Sol, onde mais um acidente acabou sendo registrado. Nós estamos chegando aqui no local e você já vê aqui equipes da polícia militar aqui no local, atendendo aqui as vítimas, assim também como a equipe, equipes do SAMU, também que já foram acionadas para atender aqui essa ocorrência. Você vê aqui uma mulher caída. Nós vamos aqui colhendo mais informações para saber o que realmente aconteceu nesse ponto aqui da estrada da Bela Vista. Música Nós vamos acompanhando aqui, e o pessoal aqui chegando informações, colhendo informações aqui a respeito do que aconteceu. Rapaz, estava com ela? Estava com ela, irmão? Não, eu não vou falar nada não. Ela pulou da moto, foi? Não sei nada. Está aqui o pessoal falando aqui. E as informações aqui é que ela teria pulado da moto. Essas são as informações preliminares. Está aí, nós vamos colhendo informações aqui. As informações é que ela caiu da moto, né? Ela estava na moto justamente com esse rapaz de camisa azul, que está aqui acompanhando o atendimento do SAMU, e ela teria caído da moto aqui nesse ponto, aqui da estrada, próxima que o residencial Terra do Sol. O que vê aqui é que ela teve algumas luxações na perna. Equipes do SAMU fazendo aqui o serviço de urgência aqui, imobilizando a vítima, né? A jovem. Nós vamos acompanhando aqui, colhendo mais informações acerca do que aconteceu aqui. Se eles estavam de moto, se dá para ver a moto que eles estavam aqui. Vamos colhendo aqui a informação. Já saiu aqui do local, já? O pessoal falando aqui, ó, que a moto que ela estava, né? Ela teria aí caído da moto. Essas são as informações preliminares que o pessoal vai repassando para a gente aqui. E você vai acompanhando aí o trabalho do SAMU, fazendo a imobilização dela, e vai encaminhar essa mulher para o hospital após sofrer esse acidente aqui, próximo ao residencial Terra do Sol. O rapaz que estava com ela na moto aqui, nós procuramos ele aqui para dar informação, ele não quis dizer nada, ele disse que não ia falar nada com relação ao acidente. Você já acompanha o atendimento que vai sendo feito? Uma equipe do CTA que estava passando por aqui, acabou aqui socorrendo aqui essa vítima, prestando aqui os primeiros atendimentos e socorros aqui para essa vítima aqui no local, aqui próximo ao residencial Terra do Sol, no momento deste acidente. A equipe do SAMU logo foi acionada e você já vê aí o atendimento que vai sendo feito. E neste momento, a vítima vai ser encaminhada para o hospital. Nós não conseguimos identificar essa moça, ela estava na companhia do seu esposo, essa é a informação que vai chegando para a gente e vai ser encaminhada para o hospital. Parece estar sofrendo aí muitas dores, né? Depois de acabar aí sofrendo esse acidente nessa noite de sábado, aqui próximo ao residencial Terra do Sol, aqui na estrada da Bela Vista. Atualizando a informação desse acidente que acabou acontecendo aqui na estrada da Bela Vista, próximo ao residencial Terra do Sol, a vítima estava com amigos ali no bairro Vila Pedro Brito e teria sido roubada. Essas são as informações. E ela já teria sofrido aí esse assalto e estava no trauma. Quando ela chegou nesse ponto aqui onde nós estamos, ela teria tentado pular da moto. Ainda pelo trauma, nervosa, teria falado que ia tentar se matar, justamente por conta aí dessa situação que teria acontecido com ela. e aí ela acabou pulando da moto aqui no ponto onde nós estamos. O rapaz que está aqui não quer falar, mas conversou com a gente aqui, que é o companheiro dela, que teria ido buscar ela. A Jaciara é o nome dela, moradora aqui do bairro residencial Terra do Sol e teria saído com esses amigos que acabaram roubando ela lá. E ela ficou traumatizada e quando chegou aqui nesse ponto queria pular da moto, acabou pulando, na verdade, tentando se matar aí e acabou aí fraturando uma das pernas. O SAMU foi acionado, polícia do CTA, a polícia militar que estava passando aqui no local socorreu ela aqui. Nesse momento, a Jaciara está sendo levada para o hospital. Para você ver, companhias, mas companhias, te leva a situações críticas, né, meu amigo? Então, temos que ter cuidado até mesmo com as companhias que você anda ou que anda com você ou por caminho que você vai andar. Lenildo Frazão, Direto da Notícia. Legenda Adriana Zanotto